Dica pra quem tá começando o jogo agora, cara, que acabou de rolar o wipe, ou se você ainda não jogou, vai começar a jogar Primeira coisa, mapa novo, mano, mapa novo, não adianta você querer ir na doideira, achar que é o fodão Joga no modo offline, mano, joga no modo offline, explora o mapa, descobre o mapa, descobre pelo menos uma extração onde ela é Pra saber seu caminho, tá ligado? Porque a primeira coisa que você vai conseguir fazer, mano, é você entrar no mapa Pegar aquele loot bolado e falar, caralho, fudeu, preciso sair daqui, e você não sabia onde é a saída, não sabia onde você tá, mano Então, joga no offline, aprende o mapa, pega os pixels, tá ligado? Aprende as extrações, aprende a se localizar no mapa É uma das maiores coisas, tá bom? Outra coisa, a gente agora tem um hideout, cara, e o hideout, ele vai usar muitos itens que nunca eram usados antes Que era considerado lixo, por exemplo, prego, parafuso, porca, mangueira, essas paradas assim Que a gente não usava antes, bateria de carro lá Isso tudo vai ser usado agora, mano, pra você poder... Investir no hideout, pra construir seu esconderijo, né, mano? Isso aí vai ser utilizado a partir de agora Vai poder criar parada pra poder... vai poder criar computador pra poder farmar bitcoin Vai poder criar máquina pra poder criar medicamento, mesa, essas paradas Isso aí vai influenciar no seu personagem, que agora quando o seu personagem morrer, né Ele vai ter que se curar depois da hide Você vai poder pagar pra terapista, pra poder se curar Ou você vai poder se curar dentro do game também, quando você entrar numa nova partida Você vai ter que gastar o item de cura Tem isso também Falando em guardar itens, ó Tem sempre que balancear, mano, entre lucro, né, e proteção, tá ligado? Se você, tipo assim, pegar um item muito bom Tipo, sei lá, um capacete, aqueles EHS, aqueles capacetes foda, fechado, tá ligado? Às vezes vai mais apenas você guardar e usar depois E usar depois quando você estiver com... com... Jogando em time, com os amigos e tudo mais É você usar aquele capacete, aquele colete boladão Pra poder aumentar a sua chance de extração, né Porque agora no início, tá, geral é o level baixo, mano E level baixo, significa que a galera tem munições menos eficientes Então o seu capacete vai definitivamente aguentar mais tiro de headshot, esse tipo de coisa Então às vezes vale mais a pena você guardar, tá, o item do que você vender pra fazer o dinheiro Porque você vai vender o capacete, vai, sei lá, 100 mil, 150 mil Mas, pô, se você entrar 5, 6 raids com aquele capacete, tá ligado? Você vai fazer mais do que 100, 150 mil em 5, 6 raids Então, tem que saber fazer esse equilíbrio, né O mesmo serve pra item de cura, tá Você vai ter que curar seu personagem fora da raid, como eu falei Então tudo que for útil pra recuperar seu personagem, mano, você vai precisar Então tenta também guardar esses itens, né, cara Eles vão ser bem úteis também Pode confiar nisso Armas no início, cara Eu não recomendo usar armas de alto calibre Por exemplo, por conta do seu personagem, das habilidades que você tem com a arma, né Tipo aumentar, segurar recoil, esse tipo de coisa Você tem que tá evoluindo o seu personagem pra você poder pegar as armas melhores de alto calibre Pra você poder segurar recoil Tem também o gun patterns, né Que é quando você começa a atirar, que o tiro vai numa direção É o pattern, né Como é que fala? Padrão, né, de tiro das armas Isso também mudou Então eu recomendo no início, galera, focar nos 5, 5, 6 Entendeu? Esse tipo de coisa É, labs, cara Se tu tiver a chance de entrar na labs, cara É, se você achar um cartãozinho aí Porque o cartão, você começa lá pro level 5 Só que você pode entrar na labs, se eu não me engano, né É... Cara, lotei o máximo de equipamento de proteção que você puder, mano Capacete, colete, tá ligado? E aí, cara, pegou capacete de Gen 4 Colete de Gen 4 Capacete É... Essa gente Mano Pega e mete o pé o mais rápido possível, velho Tá ligado? Pega e mete o pé o mais rápido possível Porque... Pode parecer besteira no late game, tá ligado? Quando você tá, tipo assim Entra lá, pegar colete e capacete e sai fora Mas, cara, no early game, cara Que é o que a gente tá agora Colete de capacete de alta proteção Vai ser muito mais valioso no início, né Porque, pelo que eu falei A questão da munição É... Que a galera tem acesso Ou seja, a galera vai aguentar mais headshot Mais tiro no corpo Se eu tiver um colete melhor do que o cara que você tá trocando tiro, mano A vantagem vai ser sempre sua Entendeu? No late game, isso aí já não influencia muito Porque a galera já tem acesso às munições muito melhores Então, no início, cara Vale mais a pena você focar em itens de defesa, de proteção Agora mais do que nunca, tá ligado? Outra coisa Foca em fazer missões Missão é a parada que vai te dar muito XP no início Pra você poder evoluir, tá? É... Foca em fazer as missões da custom primeiro Porque a custom é sempre movimentada no início de wipe Então, faz as missões da custom Pra você sair fora dali o mais rápido possível, tá ligado? Quanto menos você estiver aqui na custom Nas primeiras, sei lá Três, quatro semanas, mano É a melhor coisa que você faz na sua vida Porque aquele mapa fica um inferno Nas primeiras semanas A não ser que você quiser E fica uma treta Trocando tiro e tal Arrumando bagunça Aí, mano Vai na custom Vai na fé Que é o lugar Pra farmar player Vai ser a custom Definitivamente Ó aí, ó Entramos Quem acredita sempre alcança É... Pega tudo que você sabe Que vai ser usado Pra quest no futuro também, mano Itens difíceis e tal Já guarda Já bota no... 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 No mochilinha No containerzinho Que vai ser útil, tá? Lembrando também Que agora tem um hideout E pra galera que tem a versão standard É... É... Mano, é um hideout Porque o hideout Você melhorando ele Ele vai aumentando o... O... Entendeu? Com... Com as modificações Que vai fazer no hideout É... Deixa eu fazer mais o que Então, mano É isso aí É foco em fazer as missões Fito isolante Prego Todos esses itens que eram lixo, mano Agora é recomendado você guardar Porque provavelmente Você vai fazer sentido De eles usarem Em relação aos esconderijos Do personagem Pra poder construir as coisas, né? E poder aumentar O seu inventário com isso É... E é isso, gás Acho que isso aí Já cobre bastante coisa Pra quem tá começando A jogar o Tarkov No início Esse... Pós-wipe aí É o foco, tá ligado? É, e se você tem a versão lá Tem os gifs, né? Tem isso também Mas depois eu pego os gifs Eu não vou pegar agora Porque não vai fazer diferença nenhuma Nesse momento Beleza? É isso aí, gás Então Pra que vocês tenham curtido aí As dicas aí Pré-wipe Pós-wipe Tamo junto É isso aí Foco Vamos lá, então Vamos agora Agora, mano Agora a gente vai e vai indo Isso aqui, ó Ah! 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 Uma dica Uma dica Pra galera que gosta De fazer reset Né? Pra poder É a galera que gosta De fazer o reset Não é eu mesmo que fazia isso Nunca me... Nunca neguei Nunca vou negar Hipocrisia aqui Passa longe Pra galera que gosta De fazer o reset E passar o gama container Pro amigo Tá? Se você... Você só pode resetar No dia 17 de novembro Ou seja Só tá podendo resetar 22 dias 20 dias Depois Do update Então se você Passar os seus itens De vender tudo E quiser fazer o reset Você não vai conseguir O reset Só tá podendo liberar A partir do dia 20 Dia 17 de novembro Então, mano Não faz Ou você vai perder Ou você faz no dia... Eita, o lag Olha o D5 Ou você vai fazer Só no dia 17 de novembro Né? E... E vai perder Todo o seu progresso Que você fizer até lá Daqui até lá Então É isso Fica a dica Hidratação de personagens Recuperação de energia Pra dar boost No level das skills Habilidade de criar Vários itens Regeneração de HP Então, beleza Ah, maneiro Tem um cagatório aqui, ó Pronto para construir Paga dois mil É isso? Pra construir Produção Ah, paga dois mil Aí você precisa Do papel Do papel Do papel higiênico E um papel Tá Ah Esse aqui é o level 1 O level 1 você paga E aí o level 2 Subiu o aviso da live No celular Aumenta Boa Entendi O level 1 você paga Entendi O level 1 você paga Pra poder construir Ou seja, no início Você paga pra fazer a construção E pra você fazer o update Depois você precisa de itens Específicos É isso? Iluminação Mad Station Ah Futuro bônus Olha só Ó Bônus atual Mais 27 de HP por hora É isso? É o algo mais É isso? É isso?